Sabe quais são as três coisas do mundo que eu mais gosto? Assistir o CDQ News, seguir a arroba Casa dos Quadrinhos no Instagram e seguir a arroba Editora Nemo, porque agora, nesse final de mês, se você falar qual notícia você mais gostou aqui no vídeo ou lá no post do Instagram da Casa dos Quadrinhos, você já está concorrendo a essa revista. Então, o mês está acabando, então corre lá, gente! Olá, família Quadrinhos que sou do Brasil! Está começando mais um CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes sobre cultura pop e arte que você precisa saber. E não esquece que acabei de falar, hein! É a última semana para você colocar aqui qual notícia você gostou mais. Fazendo isso, você já está concorrendo a uma revista da editora Nemo. E, sem mais enrolações, bora logo para as notícias! Batman terá uma nova série animada, feita pelo J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm! Você não tem ideia do que é isso? Sabe aqueles rezinhos antigos da DC que todo mundo gosta? Que tinha um Batman, uma série animada, o Superman e a Liga da Justiça? Essas seriadas eram do Bruce Timm, o cara que manja demais fazer a animação do super-herói. E ele voltou agora junto com o Matt Reeves! A série animada do Batman está sendo produzida pela plataforma de streaming da HBO Max, juntamente com o Cartoon Network. O nome da série será Batman, Caped Crusader, ou Capado Encapizado. A série será comandada por J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Cara, que time de ouro! A gente ainda não tem previsão de lançamento dessas plataformas, mas, putz grila, cara, a DC estava precisando disso. E a polêmica de Snyder continuou, porque o Snyder revelou que ele tinha feito um roteiro para 300, mas foi recusado pelo Warner. Parece que a relação Warner-Snyder realmente não está muito boa faz tempo. Em entrevista para a The Playlist, Zack Snyder revelou que chegou a escrever um roteiro para um filme de 300, que para ele ia servir para poder finalizar a história. Mas a Warner virou e falou assim, não. Segundo Snyder, a história ia abordar o romance entre Alexandre e Grant e Efestio. O primeiro filme de 300, que lançou em 2006, e foi aquele explosão de cabeça, e o segundo foi em 2014, que não explodiu tanto as cabeças, né? Bem, o que você acha? Ficou triste ou feliz de não ter o terceiro de 300? Lembrando que a história do quadrinho tem só uma. Raul! Lançamento no Star Plus, oficialmente adiado no Brasil. Há uns dois CDQ News atrás, a gente falou que estava tendo uma briga judicial por causa do nome Star. A gente não sabe se foi por isso, mas o Star Plus, o novo serviço de streaming da Disney, que seria lançado em vários mercados internacionais, agora em junho, tem uma nova data. 31 de agosto. Anteriormente, igual falei, ia chegar em junho desse ano, ou seja, ia chegar agora. E o Star Plus é tipo a Disney Plus, só que o conteúdo um pouco mais adulto ia ter todas as temporadas de Simpsons. E várias outras coisas, né? A Disney falou isso em comunicado oficial pelo Twitter. E aí? Ficou feliz ou triste com essa notícia? Aparentemente, a Amazon fez uma oferta de 9 bilhões de dólares para a MGM. O Jeff Bezos é um dos caras mais ricos do mundo, o Jeff Bezos não da Amazon. E agora parece que ele está querendo comprar a MGM. É parecido com a gente querendo comprar um filme de locador, ele quer comprar o estúdio todo. E parece que ele fez uma oferta de 9 bilhões. O logotípico icônico da MGM, que é um leão que ruge, já foi exibido antes de toneladas de filmes clássicos, incluindo séries de James Bond. E o estúdio pode estar avaliado entre 7 a 10 bilhões, de acordo com o The Information. A Amazon já é dona da Amazon Prime, né? Do Prime Video. E tem a MGM e parece que ela vai entrar forte na briga dos streams, hein? Estamos aí com o Disney Plus, Netflix, HBO Max e agora a Prime comprando a MGM. Pode ser que o negócio vai crescer mais. Haja carteira, hein, gente? Godzilla vs Kong. Tá aí um outro filme que dá o que falar, porque desde o começo do ano eu tô falando sobre Godzilla vs Kong. Esse filme fez muito barulho, né, gente? A Warner fez o trabalho de marketing direitinho. E olha só, ele tá, o Godzilla vs Kong, tá no topo das bilheterias nacionais. E tem mais de uma semana que tá só crescendo os números. Quer dizer que o brasileiro tá voltando aí no cinema. O filme faturou mais de 1,9 milhões e foi visto por 107 mil pessoas. Monstros do Trabalho, nova série do Disney Plus, que continua a história de Monstros S.A., ganhou um novo pôster nesta sexta-feira. A imagem foi divulgada no Instagram oficial da plataforma no Brasil. Editor, taca aí pro pessoal ver, ó. Pão! 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 O Adult Swing anunciou várias novidades pra sua grade de programação. Entre elas, está uma série de curta-metragem e animação que incluiu um novo spin-off de Rick and Morty focado no grupo The Vindicators, que são os vingadores do mundo Rick and Morty. Dessa forma, o Vindicators vai trazer de volta alguns personagens muito curiosos e interessantes, mas sem o Rick and Morty. Segundo a descrição oficial fornecido pelo canal, supernova vence Maximus, Alan Rayles, Coco Bolt, não sei se não, os personagens vão lutar contra o crime, evitar genocídios e viver uma vida sem a presença de Rick and Morty, que eu acho que é o melhor pra eles. Depois de ter anunciado um novo desenho animado do Batman, intitulado Batman, o Cavaleiro Encapuzado, do Equipe do Cruzeiro, do Cavaleiro Encapuzado, sei lá. A Warner também revelou que um novo desenho do Superman, que vai ser lançado em breve. Minhas Aventuras com Superman vai contar a história de Clark Kent e de Lois Lane como jovens de 20 e poucos anos no início de suas carreiras, como uma jornalista investigativa e como super-herói. Gente, vocês podem me criticar à vontade, mas pra mim o Superman é o melhor super-herói do DC. Eu prefiro o Superman que o Batman, desculpa aí. Mulheres lançam plataforma própria em busca de igualdade. A instituição Women in Animation acaba de lançar a plataforma We Are Talent Database, contendo informações sobre mais de 5 mil mulheres cisgênero, transgênero e não binárias com experiências em animação. Empregadores em busca de profissionais podem filtrar os candidatos por tempo de atuação na área, especialização em cinema ou séries, conhecimentos sobre tipos específicos de animação e uso de softwares, entre outros. Se quiser saber um pouquinho mais, a gente deixou o link aqui na descrição do vídeo. Resident Evil Infinite Darkness ganha trailers com novos monstros. A Netflix divulgou recentemente um novo trailer de Resident Evil Infinite Darkness, nova série animada para o serviço de streaming. O vídeo traz mais detalhes sobre produção inspirada nos games da Capcom, incluindo a aparição de novos monstros. Ah, o Vim veio... Vim dá mais uma notícia aqui pra vocês. Ele veio apresentar mais uma disciplina do Pátio. Então, vem, Vim! Ei, ei, calma aí! Acho que tá faltando um item na sua checklist. Pra quem o seu jogo foi feito? Como você vai divulgá-lo? Essas são perguntas bem importantes pra um desenvolvedor que quer lançar um game novo, pois fazem parte do planejamento do game tanto quanto criar sprites bonitos e desenvolver mecânicas de jogo. E eu sei exatamente como você pode aprender a criar esse planejamento. Vem comigo! Com o curso de Marketing em Plano de Negócios do Pátio Digital Academy, você vai aprender a fortalecer o seu jogo antes mesmo do lançamento, fazendo com que você consiga alcançar mais facilmente pessoas que realmente possam se interessar por ele. Através de uma análise diagnóstica de mercado, você vai aprender a criar um plano de negócio estratégico utilizando de conceitos de marketing e planejamento. Também aprender como construir uma marca para o seu projeto, definir o público-alvo, definição de objetivos de curto, médio e longo prazo e muito mais. Tudo isso em uma plataforma gamificada com professores experientes e qualificados. Assim você pode aprender todo esse conteúdo de forma descomplicada e no seu tempo. Espero te ver em breve aqui no Pátio Digital planejando bem os seus jogos. Até logo! Tom Hiddleston assume a jornada de Loki no MCU em 30 segundos. Para fazer aquele aquecimento para o novo seriado da Marvel, que vai ser o seriado do Loki, a Marvel no Twitter dela divulgou um vídeo de 30 segundos mostrando toda a jornada do Loki que mostra o Tom Hiddleston resumindo toda a jornada do Deus Ultrapassa em menos de 30 segundos. Para não estar mais trai, que a gente não vai mostrar aqui, mas assim que o vídeo terminar, corre lá para assistir porque vale muito a pena. O Mandaloriano vai ter vários spin-offs diferentes. Um deles ia contar a história sobre a Nova República, que ia ter a Gina Carano como uma das protagonistas. Mas a Gina Carano foi despedida da Lucasfilm depois de ter feito umas fritadas complicadas, para não dizer pior, e acabou sendo mandando embora da Lucasfilm. E por causa disso, esse seriado específico, que ia contar a história da Nova República, foi cancelado. Porém, as outras adaptações, os outros spin-offs de Mandaloriano vão continuar acontecendo. Então, boas notícias. Superman, Gerold Hivia ou Highlander? Só pode haver um. Tem informações muito quentes que, aparentemente, o Harry Cavill está no remake de Highlander. Cara, para mim combina muito. O que você acha? Harry Cavill como Highlander é legal? Ah, e antes de acabar o vídeo, não vamos esquecer o seguinte, que a Feira da Casa dos Quadrinhos vai acontecer daqui a pouquinho. No dia 11, 12 e 13 de junho, vamos ter a Feira dos Quadrinhos da Casa, com palco ao vivo, com três dias de muito detenimento, muito conteúdo e muita coisa legal. E olha só que maneiro. Acabou de sair o link para poder fazer a inscrição nos workshops. Então, corre lá, porque as vagas são limitadas. Tem vários workshops. Você quer fazer tatuais, você quer fazer desenho, você quer fazer animação, tem workshops gratuitos que vão acontecer no dia. Então, corre lá, gente, e estamos aguardando vocês. Ah, e não esquece, deixando aqui no comentário qual notícia você gostou mais, você já está concorrendo a esse livro, Revista da Editora Lema, que tem uma qualidade sensacional. Então, corre lá, gente. Só deixar seu comentário aqui ou lá no post sobre esse daqui a News no Instagram da casa. Não esquece de deixar seu comentário, não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos que precisam saber dessas notícias e, sem mais delongas, até o próximo CDQ News. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.